Minha vida, minha história Só fez sentido Quando te conheci, seus olhos, sua face Me levam além do que pensei Se às vezes me escondo em você, me acho Nem dá pra disfarçar Preciso dizer, você faz muita falta Não há como explicar Foi sem você que eu pude entender Que não é fácil viver sem te ter Meu coração me diz que não Eu não consigo viver sem você Sem você Minha vida, minha história Só fez sentido Quando te conheci, seus olhos, sua sagrada face Me levam além do que pensei Se às vezes me escondo em você, me acho Nem dá pra disfarçar Preciso dizer, você faz muita falta Não há como explicar Foi sem você que eu pude entender Que não é fácil viver sem te ter Meu coração me diz que não Eu não consigo viver sem você Sem você Sem você Eu Nunca sem você Nunca sem você Sem você Não há como explicar Sem você Sem você Sem você Sem você Amém